Alô? É da rádio? É sim, meu jovem. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria pedir uma música. Pois não, meu jovem. Qual música você deseja? Eu queria pedir a música dos 32 tatatás. O quê? Eu não entendi nada. É a música dos 32 tatatás. E que música é essa? Eu nunca ouvi falar nisso. É aquela assim, ó. Pec Mania. O melhor da música retrô. Mixagens DJ Ivan Davis. Pec Mania. Pec Mania. Pec Mania.